Olha lá, vô, olha lá, olha lá, olha lá Meu Deus Meu Deus Deus que lhe dê em dobro Pessoal do Que Barato, gente Lá de Araras Olha aqui, fazendo a festa pro vovô Salaminho Ah, vovô Olha lá, camiseta Ei, garota Minha nossa Olha aqui, gente O pessoal lá do Que Barato Trouxe um monte de agrado pro vovô Olha que delícia Vai firmando aí Vai firmando aí, Caio Olha lá, vovó chegou Tem pra vovó também Ah, lembraram da vovó agora Olha lá, vó Chocolate, vó Que delícia Olha lá